Oi galera, prazer Lucas na área e hoje galera eu vou falar aqui sobre a plataforma do iFood entregador sobre cadastro de dados bancários, beleza? Eu tô com uma dúvida aqui de um inscrito onde ele fez o cadastro dos dados bancários dele e tá demorando aí pra liberar a conta dele porque fica com a restrição aqui em cima, né? Então é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá se cadastro e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com o aplicativo só, tem outros aplicativos pra ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza galera, é o seguinte, recebi a dúvida aqui de um inscrito, né? Um não, dois inscritos, tá? Sobre a conta bancária, tá pessoal? Então eu vou mostrar aqui pra vocês um erro que o pessoal comete muito aí na plataforma do iFood, que é o erro de trocar a conta bancária, né? Então o pessoal vai lá, ah, eu não gosto dessa conta bancária aqui, eu vou trocar por outra, isso é um erro. Só troque a conta bancária se você tiver que trocar mesmo, porque a conta vai ser cancelada, ou ela foi cancelada, ou você tá com alguma dívida nessa conta, tá? Porque dívida em conta bancária, conta corrente, quando você tem uma dívida nessa conta, todo o dinheiro que cair lá nessa conta, ele vai ser debitado. Então se você receber o repasse do iFood lá, o banco vai lá e vai comer esse repasse. Então se você estiver nessa situação, aí sim, vale a pena trocar a conta. Agora caso você não esteja passando por isso, não seja necessário trocar essa conta, não troque. Porque olha aí, ó, tô com dois inscritos aqui, o Luiz, o Luiz Leandro e o User, eu quero mandar um abraço pra eles aí, tá? E eles colocaram aqui, ó. É, eu fui mexer nessa mé e nem consigo ficar online mais, por quê? Porque demora um tempo mesmo pra eles liberar a conta, tá? Liberar a conta que eu falo, não é a conta bancária, é o aplicativo pra você ficar disponível. Tá? O Luiz colocou aqui a mesma coisa, ó, Luiz. Eu também, eu também, tô com dois meses e o suporte não resolve. Então, olha aí a situação que o Luiz acabou se metendo aqui, ó, por ter trocado a conta. Eu sei que pode ter sido aí no caso dele, um caso extremo, né, que ele tinha que trocar mesmo, não tinha outra saída, mas olha aí o que pode acontecer com você, tá? E isso aqui, ele tem que ficar insistindo lá no suporte, pro pessoal resolver o problema, tá? Porque eles dão um prazo aí, se eu não me engano, de 48 a 72 horas pra liberar a conta bancária e liberar o seu aplicativo pra você poder pegar entregas, né? Então, se passar desse prazo, você tem que bater lá firme lá no suporte pra eles resolver logo, tá? Então fica a dica aí do canal pra vocês, quero mandar um abraço pro Luiz e pro user aí que mandou essas perguntas aí, ok? O pessoalzinho que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui pro canal, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!